A sessão solene foi convocada pelo deputado estadual do PMDB Aldo Schneider, que atualmente faz um tratamento de saúde. Um vídeo com uma mensagem do parlamentar foi exibido logo no início do evento. O deputado federal Rogério Peninha Mendonça participou da sessão e falou em nome do deputado licenciado. Parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa de estar aqui homenageando o município de Itaió pelos 100 anos de colonização e também pessoas e empresas que deram uma contribuição para que o município de Itaió pudesse ser o que é hoje. Um modelo de cidade, uma cidade pequena, é verdade, mas de excelente qualidade de vida. O salão do clube onde foi realizada a sessão ficou lotado. Autoridades políticas, convidados e moradores relembraram a história da cidade que recebeu em 1917 os primeiros colonos vindos da Alemanha. O município se emancipou em fevereiro de 1949 e atualmente tem pouco mais de 18 mil habitantes. É uma homenagem extremamente importante e é uma honra para nós estarmos aqui no ano de 2017 comemorando os 100 anos da colonização, primeiro pelos alemães, depois pelos italianos. Para a nossa cidade é uma honra. Eu quero agradecer demais o presidente Silvio e também o nosso deputado Aldo Schneider por conceder para a gente essa honraria aqui na nossa cidade. A sessão foi presidida pelo parlamentar Romildo Titom. Uma data importantíssima para aqueles que desbravaram, vieram e conquistaram o espaço aqui nesta região e a Assembleia Legislativa, através do nosso deputado Aldo, presta essa homenagem merecidamente pelo que Itaió representa no contexto do Estado de Santa Catarina e pela sua história. Diversas personalidades que contribuíram com a história de Itaió também receberam homenagens durante o evento.